TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Antes de começarmos o vídeo, eu quero te convidar para dar um like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você ficará atualizado e atualizada com as nossas publicações e poderá acompanhar a TV Raízes da Cultura. Um solo pra mim, um solo pra mim. Um amendo de sempre que voou, desde que o índio guerreiro contra o casco e 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 o casco. Agora a vida se tornou Fora a vontade de sair em frente E a terra cai comente A vida se tornou E se quer de paz e paz em terra Todo o povo desta terra Agora a vida se tornou E a vida se tornou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É boa, 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 podia É amor Seu me encontro, se o meu sino está fome, mas eu vou ir. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 No calmo meu tempo, na pode, A noite da minha vida, A noite da minha vida, Eu tô da lua, Só desde o meu ser, Eu tô da nossa vida, Eu tô da minha vida, E a noite da minha vida, Amém. 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 Se você gostou do nosso conteúdo, eu quero te pedir que comente, que compartilhe, que não esqueça de dar seu like se você não for inscrito ou inscrito ainda no canal, que possa se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ficar recebendo todas as notícias dos nossos próximos vídeos. Quero te pedir também que acompanhe a TV Raízes da Cultura nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Tchau. Tchau. Tchau.